Olá pessoal, doutor Renéia aqui em Nicae. Hoje eu vou falar sobre lipedema. O que consiste lipedema? É um acúmulo de gordura em determinado local, pode ser nos braços, nos membros superiores, mas geralmente 90% nos membros inferiores, principalmente em maléolo, ou tornozelo como vocês chamam, tá? É uma patologia que não tem cura a princípio, tem alguns tratamentos na Argentina que fazem cirurgia para reduzir o lipedema, mas os resultados ainda não são tão satisfatórios, tá? O paciente nasce com essa patologia e convive com ela. Qual é a conduta a ser tomada? Fazer a drenagem linfática, tomar algumas medicações, uso da meia elástica, atividade física, dormir com as pernas elevadas, é saber viver com essa patologia, igual a pessoa que tem pressão arterial. Pressão arterial não tem cura, só tem o controle, diabetes, etc. O lipedema é a mesma coisa, tá? Fazer certos procedimentos, como o lipo, alguns pacientes vêm aqui no consultório querendo tirar, é meio que um resultado totalmente equivocado. Não tem esse resultado antes que o paciente vai ficar muito satisfeito com isso. Infelizmente, o tratamento é clínico, dá resultado e o paciente fica satisfeito. Ok? Qualquer dúvida, me chame.